Música E gente, como prometido, este é um vlog especial com abertura do TRSX Bailar E olha aqui quem está conosco para animar este vídeo Comece galera! Fala aí meu povo, tudo bem gente? Então, hoje é dia de evento, já estou aqui no Tietê, como combinado, estou aguardando as meninas chegarem Para a gente ir junto, no caso acredito que só vai eu e a Tati, que a Tati vai me dar uma carona até lá no AIMB E eu comecei este vlog já que está um frio gente, um frio legal, já estava quente, estava calor, não estava ventando tanto E hoje eu já estou aqui, vim com a bolsa super fininha, mas eu estou com uma outra xadrez aqui na bolsa Então eu vou, se fizer mais frio que isso, aí eu troco Estou aqui, meu penteado já foi para o Beleléu, pois está pintando demais E... e é isso Daqui a pouquinho eu volto com as meninas Então pessoal, acabamos de chegar aqui, estou com essa linda que me deu carona, que me ajudou Como é que é o nome do seu blog? É TatiRibero.com.br Vou deixar o link aqui bem no rostinho dela, para vocês irem lá, se inscreverem, seguirem, tá bom? Vamos lá então Estamos aqui nesse Corredor da Morte E o negócio aqui é tênis Olha só, o tanto que a gente tem que andar ainda para chegar lá Parece que entramos, né? Vamos ver o que é que rola agora Então pessoal, acabamos de entrar Estamos aqui, olha esse espaço, que coisa linda Outro Para onde você olha tem gente Estamos aqui para pegar a coceirinha para tirar foto com os YouTube Mas aqui tem um quadro que você vê quem é que já tem, quem é que já não tem Aí tem algumas pessoas como o Christian, como o Rússia, a Nilce, a Felicata já está importada Não tem quadro mais E as meninas como a Fabi Santina, a Tassi, a Kefra, a Nina São 120 visseirinhas, a fila tem mais de mil pessoas Gente, temos uma pausa aqui de nada Porque não tem nada É só isso mesmo Tem vários palantes aqui com várias coisas assim diferentes, mas não é nada interessante para nós Mas enfim, paramos aqui e encontramos esse local aqui É só isso mesmo É um pot dog que você serve, serve que você faz, você faz o cheiro do seu jeito, enfim Para não falar que a gente não ganhou nada A banda deu um refresinho brasileiro E um beijo de adolescente Oi pessoal, paramos aqui para comer, tomou a minha falada Gente, olha o tamanho do meu negócio E quem que é o maior? É o da Tati Não, é o da Tati Gente, olha isso Olha o dela, que descreve Tô sentindo, arrumadinho O meu já caiu o cheiro Já voltei lá a pedir de novo Bom momento Pessoal, acabamos de lanchar E a gente está um tempinho aqui na fila Na Tic Tac, na estande da Tic Tac Porque a gente vai assistir o filme da Kéfera E ouvir boatos que ela vai estar lá dentro Para haver interação Ela vai estar lá dentro com mais algum Youtube Então, esperamos que ela esteja mesmo Porque aqui está impossível de a gente conseguir pulseirinha Ou outra coisa assim para poder ver os Youtubers, né? Então, esperamos que vejamos ela lá dentro Bom, muito bem Pessoal, estamos... Olha meu dedão Pessoal, estamos aqui entrando Para ver o filme da Kéfera Olha, estamos aqui na Tic Tac 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 Nossa! Tem muita gente aqui! Tudo bem? E aí? Vocês fazem barulho, hein? Caramba! Ó, tô aqui, invadindo aqui a arena do Adoro Cinema, porque tá rolando uma invasão de chique-taque. Provavelmente já viram aí, ó, não sei quem invadindo não sei quem, não sei quem invadindo não sei quem. Eu também vou invadir um canal, que não saiu ainda, vai sair só lá mais pra frente. Invade o meu! É o canal de uma menina. Tá certo. Fala aí, o canal de uma menina. Ela ouvi, ela ouvi aqui. Alguém acertou aí, algumas pessoas acertaram. Não, não. Tá certo? Féfera? Fé? Féfera! Não conheço, gente. Mas não é, não é, é outra. É a Tatiely. É outra. É a Tatiely. É a Tatiely. Alguém ele acertou. Mas então, mas, ó. A gente só tá esperando o time aqui porque vai ter outra pessoa que vai chegar aqui, em algum momento você se tá. Olha quem chegou! Polado, coisa maravilhosa! Polado! 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 O rapaz aqui estava fazendo necessidades. Coitado, eu fui... Já tem entrou que são todos. Então isso aqui não vai adiantar, a gente pode jogar fora, tá bom. O que a gente vai fazer com eles aí? Então galera, olha só, a gente vai pegar 5 pessoas... 5! 5! 5! 5 pessoas da nossa família. Eu vou pegar 5 vocês, pra vocês escolherem me dar ou o Gusta ou a mim. Vocês vão ter que imitar a gente e quem ganhar vai ganhar alguma coisa da Tic Tac. Vai ganhar, muito pra gente. Vamos puxar alguém aí, então. Vem pra gente! Vem, vem! E aí, gente? Tudo bem? Que isso, gente? Képera, eles já estão aqui assistindo uns minutinhos de amor de Catarina. Ih, Jesus! E aí? Um pouco vocês viram o top da sua... Vocês vão conseguir tirar. Képera... 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 Vai, vamos lá! Vai com chantilly... Képera... 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 Ele deu bastante habilidade, sabe? Sabe? Mágico tem que habilidade. Se você fizer alguma coisa aqui, aí vocês falam assim... Vocês não acharam bom, aí vocês falam assim... Então, pessoal, estamos indo embora aqui do DSX, né? E... foi legal! É, foi legal! Foi legal! É, assim, assim, né? É, são sete e meia. A gente está aqui sobre o tamanho dessa gatona aqui. Ela vai dar uma tarona pra mim. Agora vamos perto! Uma amizade selana aí nos próximos eventos. A gravação de vídeo. E é isso, gente! Um beijão! Então, espero que vocês tenham gostado do blog. Não pude gravar muita coisa. Porque... A bateria dessa blá não estava ajudando. Né? Mas é isso! Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!